Foi bem legal. Vamos mostrar uma imagem agora? Ah, Bátia. E aí, vocês dizem o que vocês acham da atitude do Daniel Alves deixando a prisão. Eu achei que ele foi sair de cabeça baixa. Olha a arrogância da criatura. Olhando pra cima, cabeça alta. Ele é o rei? Mascando chicletes e cabeça pra cima. E as mulheres ali com algumas, alguns cartazes e tudo mais. E ele nessa arrogância. Gente, olha isso. Olha o jeito dele andar. Ah, gente, me perdoa. Ele saiu porque pagou a fiança, né? De um milhão, não sei quanto. É, um milhão de euros. Mais de cinco milhões de reais se tivesse aí uma conversão. Na verdade, ele teria feito um empréstimo não bancário, porque desde a última semana já se especulava a possibilidade do Daniel deixar a prisão, mas ele não teria conseguido juntar o valor. Porque ele tá com as contas dele bloqueadas, né? Ele tem muito patrimônio, mas tá com esse valor bloqueado. Em cima dessa informação, o que mais chama a atenção, além desse comportamento dele, é que esse mesmo carro, a mãe dele já tinha ido fazer uma visita, prisão nesse mesmo veículo, não foi divulgado pra onde ele foi depois dessa liberdade provisória que ele recebeu. Mas ele tá com tornozeleira eletrônica, né? É, e vai continuar sendo monitorado. Há também uma discussão do Ministério Público Espanhol em relação a essa permissão que foi dada a ele, né? No último fim de semana, eles questionaram essa decisão da alta corte. É óbvio que ele conta com bons advogados, mas também tem uma questão moral que tá sendo vista pelo mundo em relação a essa decisão. Então existe uma pressão social em relação a essa liberdade do Daniel Alves. Chama muito a atenção o fato dele ter conseguido depois de todo o exemplo que foi dado na condenação dele, foi condenado a quatro anos e meio, né? Mas ainda como foi na primeira instância essa condenação, eles estão recorrendo com esse argumento. Quatro anos e meio é a coisa mais ridícula do mundo, né? Vamos falar a verdade? A moça que foi estuprada por ele, e lembrar que ele mudou o testemunho dele nove vezes? Nove, dez vezes ele mudou. Cada hora ele dizia uma coisa, ela não quis dinheiro, ela falou que não queria dinheiro, porque eles quiseram fazer um acordo, ela falou que eu não quero dinheiro, eu quero justiça. E a justiça é soltar ele pagando, veja, um milhão de euros, por volta de cinco mil, seis milhões de reais. É tipo colocar um preço, né? É um absurdo. A dignidade dessa mulher, no valor dessa mulher, mas apesar dessa condenação muito ruim, Kátia, a gente nunca vai deixar dizer uma coisa, o Daniel Alves é um estuprador condenado pela justiça. Isso é para o resto da vida, é o seu rótulo, Daniel. Mas ele pode ainda recorrer. Mas está condenado. No caso do Robinho, já não tinha mais instância nenhuma, já tinha perdido, por isso que ele foi preso. No caso do Daniel Alves, eles parece que alegaram, né, que ele não causaria nenhum problema, já que estaria com tornozeiro eletrônico, que não ia fugir nem nada, não era um risco nenhum para a sociedade. Agora, cá entre nós, e a moça que foi estuprada por ele? Como ela se sente? Você ficaria tranquilo? Ele tem que cumprir um distanciamento, né? Vale destacar essa informação, porque de fato ele precisa, é que um quilômetro é o estabelecido pela lei. Mas assim, obviamente, essa mulher deve estar arrasada, é uma sensação de potência, de não acreditar que a justiça vai ser feita. E posso te dizer, eu achava que na Itália as leis fossem diferentes daqui. Parece que é Espanha, né? É Espanha. Que na Espanha, desculpa, que na Espanha fosse diferente daqui, mas basicamente não muda muita coisa, né? Porque se ele pegou quatro anos, mas pagando, você pode ficar em casa? Então quer dizer que a lei funciona mais para quem? Tem dinheiro. Não tem dinheiro, porque para quem tem dinheiro ela funciona brandamente. E pela fortuna estimada dele, quer dizer, eu li uma reportagem esse fim de semana, não sei quem escreveu, ele poderia cometer esse tipo de crime pelo menos mais de 50 vezes pelo patrimônio que ele tem, já que foi esse valor estabelecido. Ou seja, o dinheiro tem mais valor que a própria vida, né? Que a questão moral, que a justiça, né? É triste demais.